E aí E aí E aí E aí Isso, essa abobrinha Que fofo E aí E aí Oi Oi, Ricardo, tudo bem? Oi, bebê, bem-vindo! Como você está fazendo? You didn't come here all day. What have you been doing? Good and bad, yeah. Busy day today, okay. Busy day today. Busy day today. Busy day today. Busy day again. Busy day today. Busy day today. Busy day today. Busy day day today. eu amo esse jeito E aí, Mataiu. 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 E aí, Mataiu.